Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Uma jovem bonita, um relacionamento proibido pela família e um fim trágico. O sorriso lindo de Thaís Naira Menezes, de dezessete anos, foi interrompido pela violência. Foi assassinada a tiros no bairro Maravilha, no município de Altos, cidade localizada a trinta e seis quilômetros ao norte da capital. A vítima se encontrava com o namorado, que tem várias passagens pela polícia. O alvo dos matadores era o namorado da vítima identificado por Alcides Eduardo de Souza. O casal conversava na calçada da rua Jaime Rosa, aqui do bairro Maravilha, centro do município de Altos, quando dois homens se aproximaram rapidamente, em duas motos, começaram a disparar. Para evitar que o namorado fosse atingido, a vítima, a Thaís, ficou na frente do companheiro. Foi atingida com pelo menos quatro tiros. O rapaz, o Alcides, conhecido como Kwandu, também foi baleado. Nós tivemos a delegacia de Altos, mas o delegado está em diligência com a equipe. Os moradores ficaram assustados com muitos tiros disparados. Os assassinos ainda não foram identificados. A vítima está sendo velada bem próximo à delegacia aqui do município. Portanto, a gente ainda vê marca de sangue aqui no local. Thaís, de 17 anos, teve morte imediata. Aqui, a gente vê marcas de sangue ainda no local da calçada. O crime aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos. Quando as pessoas já estavam dormindo, estavam se preparando para dormir, acordaram assustadas com muitos tiros disparados. Saíram para ver, depois que tudo silenciou o que estava acontecendo. Se depararam com o corpo da jovem exatamente nesse local. Na última postagem feita em seu Facebook, a vítima pedia adeus para proteger a felicidade com o Eduardo. Vamos conversar com um dos moradores aqui bem próximo onde aconteceu o crime. Muitos tiros, os moradores assustados, né? Verdade, muitos tiros. O cara chegaram aí e atiraram sem dó. Não tem pena de ninguém mais não. O namorado Alcides, Eduardo, chegou agora há pouco escoltado pelos policiais do 14º distrito aqui do município de Altos. Ele também foi baleado. Observe que ele está mancando após ser baleado e levado para uma casa de saúde aqui no município. O velório da vítima da Thais Naira Menezes Gomes de 17 anos está acontecendo aqui da rua Antônio do Frei, bem pertinho da delegacia. Observe aquela torre, a delegacia fica exatamente ali. Vamos conversar com a avó e criou também a Thais. Quer dizer, muito difícil, a senhora tentou tirar desse relacionamento? Tentei tirar demais ela para ela se sair dele, que eu não queria. Ele não tinha futuro para ela de maneira alguma. Minha filha, eu nunca lhe criei com a vida que você está acompanhando, que isso não é vida. Ontem mesmo eu pelejei de minha filha, se saia da vida deste povo que está acompanhando com você. Ele tinha um relacionamento de pelo menos três anos, né? É, por aí assim que ela foi, acho que foi o primeiro namorado que ela se encontrou, foi com este cara. O mundo desabou sobre sua cabeça e da família, quando soube da notícia, né? Ave Maria, eu não gosto nem de me lembrar não, meu Deus do céu. Ô meu Deus, quando ela chegou do colégio, Tom Alegue, onde está brincando aqui a Tom Alegue? Aí a noite foi encontrar com ele? Não, aí ela foi para o colégio, aí ela dormia, estava dormindo para lá, para a casa. Chegou a ficar com ele, morar junto? Morar junto, eles ficaram aí. Onde passou aqui para falar com a senhora? É, ontem ele foi, ela veio para, foi para o colégio e voltou. É. Como é o nome da senhora? É Maria da Paz Gomes. A Maria da Paz é a avó, gente, criou desde muito pequenininha, a Thaís, Nayara, você é primo, né amigo? Isso mesmo. Isso passou muito difícil para a família? Demais. Muito, muito difícil, foi um abalo para toda a família. Ontem, quando eu cheguei do trabalho, já foi logo um choque, já foi recebendo já essa notícia, foi o que acompanhei ela para o IML. Ele estava preso, aí foi só, não está com uns 15 dias.